Bem, hoje estamos com um paciente da quarta para quinta década da vida, sexo masculino, apresentando sintomatologia para a raiz de L2, que é a raiz emergente, que é a raizinha que sai exatamente aqui, e é a raiz descendente que vai sair na vértebra de baixo, que é na vértebra de L3, L4. Sintomatologia, naturalmente, na face anterior da coxa esquerda, e temos que sempre valorizar a sintomatologia clínica. Ou seja, com a sintomatologia clínica, que normalmente nós vamos encontrar aonde está a compressão. Está vendo aqui? Aqui sai essa raiz, e nós estamos vendo aqui, olha, bem esse carocinho aqui pequenininho, obliterando, ou seja, obstruindo a saída da raiz emergente. Vamos olhar agora na radiografia em perfil, ou seja, na ressonância em perfil, e nós vamos ver exatamente nesse ponto aqui, essa bolinha mais pretinha é a raiz espinhal, e aqui nós temos o disco diminuindo o forame vertebral de L2, L3. Mas para isso, está aí, deixa eu ver, aqui, aqui, exatamente, essa região da região aqui. Essa é a de cima. Essa é a daqui, né? É. Tá. Mas vamos olhar agora a sintomatologia na região inferior, que não é só L2, L3 que existe a sintomatologia. Existe a sintomatologia em L45, né, Eduardo? Sim. Em L4, L5, que sai a raiz emergente de L4 e a raiz descendente de L5. Aqui tem uma hernia. Então, nós vamos olhar aqui uma herniazinha do mesmo lado à esquerda, exatamente aqui, olha, bem na saída do forame, está vendo? Pegando a raiz de L4. Esse carro assim, pegando a raiz de L4. E aqui nós teríamos a raiz descendente de L5, que vai dar sintomatologia na região lateral da perna. Então, isso aqui é muito interessante. Por quê? Pela sintomatologia referida pelo paciente, a gente consegue identificar exatamente qual a raiz que está comprometida. Então, nos exames complementares de ressonância, muitas das vezes a tomografia, nós vamos confirmar a hipótese clínica e justamente o local aonde vai ser realizado o procedimento endoscópico. Isso aqui é a incidência transversal. E nós temos aqui, nesse nível, aqui essa bolinha mais escura, é a raiz emergente de L4. E aqui nós temos o disco intervertebral. E aqui tem... Saiu aí? Aqui, mostra aí. Aqui tem a compressão. Aqui, exatamente o que aconteceu aqui. Processo articular, está vendo? Aqui, processo articular, está vendo? Invadindo aqui esse aqui, o processo articular superior da vértebra inferior, participando na obliteração do forão vertebral. Comparando com a de cima. Comparando com a de cima... Vamos comparar com a de cima aqui. Desde aqui de cima. Parece um ovo estrelado numa frigideira, está vendo? Aqui a parte central é a gema, que é o nervo na secção transversa. Outro aqui, está vendo? Aqui é um forame bem abertinho. E aqui ele já está indo diminuído, em relação a isso aqui de baixo. Então, aqui está o nosso planejamento cirúrgico. Isso aqui é no plano sagital mediano. Isso aqui é a região de L4 e L5. E aqui a região de L2 e L3. Vamos entrar em dois níveis diferentes. Plano sagital mediano. Isso aqui vai ser a linha do AP. Aqui a linha do perfil de região de L4 e L5. Nós vamos entrar exatamente nesse ponto aqui, direcionando todos os instrumentos em direção ao forame da vértebra de L4 e L5 à esquerda. Isso aqui são três localizações diferentes que a gente coloca, de 8, 10 e 12. Chegamos à conclusão que o melhor via de acesso é a 12 centímetros para o âncer de tal mediano. E aqui é nível de L2 e L3. Nós temos a linha mediana, a linha do disco, a linha do perfil. Vamos entrar a 9 centímetros. Isso aqui é aquele nosso reloginho. 3 horas, 9, meio-dia e 6 horas. Aqui é a nossa raiz descendente de L3. E aqui vai ser a raiz emergente de L2. Isso é nível de L2 e L3. E a nível de L4 e L5. Raiz descendente de L5. E a raiz emergente de L4. Aqui nós estamos seguindo na radiografia P. É justamente aquelas linhas. Bota no perfil. É o perfil. Dá o perfil. Dá o perfil. Seguindo as linhas. Bota agora na pele. É justamente aquelas linhas que nós traçamos. É no pré-operatório. Será antes do procedimento cirúrgico. Quando nós temos aquelas linhas. E identificamos essa radiografia P e perfil. O cirurgião vai ter certeza. Que nós vamos alcançar exatamente a região inferior do forame. Sempre protegendo a raiz emergente. Que está lá em cima do forame vertebral. Aqui o cirurgião tem certeza absoluta. Que vai encontrar exatamente a região inferior do forame. Que forame é esse aí? Entre a vérsaba de L2 e L3. Que temos a raiz descendente de L3. E a raiz emergente de L2. Nós vamos ver daqui a pouquinho no vídeo. Pode falar assim. Então aqui nós estamos seguindo exatamente aquele desenhozinho. Do início da cirurgia. Em cima a meio dia. 6, 3 e 9. Em que aqui do lado direito. Nós temos o pedículo. O pedículo limpando bem o pedículo. Ou seja, o cirurgião fica confortavelmente. Com toda a segurança. Ele saiba onde é que ele está. Sempre com aquela imagem do reloginho na cabeça dele. Pedículo. Processo articular em cima. O disco intervertebral. Vai estar aqui no sualho. Mais ou menos. Mais ou menos. Em torno de 6 horas. E na parte esquerda. E na parte esquerda. Protegido. Por exemplo. Pelo tubo. Nós temos a raiz pinhal. E vai ficar aqui à esquerda. A raiz pinhal ali. Bem à esquerda ali. Está vendo? Essa região. Essa região que nós estamos. É chamada região de segurança. E é sempre importante que o cirurgião. Ou do lado esquerdo. Ou do lado direito do paciente. Tenha sempre na mente dele. A raiz descendente em cima. Embaixo. A raiz emergente. É como a forma de um ser. Exatamente isso aqui na minha mão. Está aqui. Raiz emergente. E raiz descendente. Aqui. Na minha mão. Estaria o pedículo. Ele sempre entra com essa imagem. Reservado. Que é exatamente essa região daqui. Então aqui está entrando. Está entrando dentro do forame. É exatamente aqui que nós estamos olhando. Toda cirurgia. Vai se dar em torno desse ponto aqui. Como a sintomatologia é mais pela hernia de disco. Nós vamos explorar o disco intervertebral no sualho em torno de seis horas. E liberarmos um pouco todas essas estruturas anatômicas para a liberação da raiz emergente. E para a raiz descendente. Bem. Aqui nós temos a raiz descendente. O processo particular aqui no teto foi retirado. Nós estamos enxergando aqui. Essa raiz é a raiz descendente de L3. A hernia de disco estava exatamente aqui embaixo dela. Olha esse buraco. Onde é que foi retirada a hernia fiscal. Está vendo essa gordurinha? Aqui nós não vamos retirar. Vamos deixar ela aí. E a gordura é epidural. A raiz aqui embaixo dela. Onde é que está a gordurinha. Está vendo? Descendente. E aqui em cima. Aqui em cima nós temos a axila da raiz de L2. Está sendo retirado um restinho de hernia. Que ficava por debaixo da axila de L2 e L3. Da raiz descendente. Liberando assim todas as duas raízes. Então esta região que dava a sintomatologia na região anterior da coxa. A sintomatologia vai desaparecer. E vamos agora para o nível inferior. Que é a nível de L4 e L5. Temos outras duas raízes. Que é a raiz emergente de L4. E a raiz descendente de L5. Novamente aqui. Fizemos o acabamento final aqui. Raiz completamente livre. Na parte de baixo dela. Você consegue enxergar melhor. Onde é que estava a hernia de disco. Essa raiz aqui em cima. É a raiz descendente. Onde é que estava a hernia. Esse buraco lá embaixo. Essa hernia. Vocês conseguem entender. Que comprimia posteriormente a raiz espinhal. Ou a raiz descendente de L3. E a emergente de L2. Raiz bem dissecada aí. Toda livre. Raiz não está sofrida. Essa aqui é a gordurinha epidural. Que está. Como é que nós mencionamos anteriormente. Deixa ela aí. E com isso finalizamos esse nível. Agora vamos para o nível de baixo. Estamos indo agora para a região de L45. Observa a radiografia da esquerda. O AP. Essa é a posição ideal. Onde é que está a pontinha da agulha. E está medialmente ao pedículo. E do lado direito. A direita aí. Aí nós temos a agulha. Exatamente naquele campo superior posterior. O corpo vertebral. Então sabemos que está na posição excelente. Para colocar todos os instrumentos para a radiografia. Bem, finalizamos a região de L4 e L5. Aqui nós temos o processo articular que foi retirado. E aqui dentro nós temos a raiz descendente. É a raiz de L5 que está descendo por trás do processo articular. Aqui embaixo nós temos um disco intermentebral. Naturalmente, da mesma maneira que na região superior L2 e L3, nós não retiramos a gordura epidural. Pode estar bem retinho aqui. E liberado completamente a raiz espinhal. Você vê que essa muralha, essa parede de osso, comprime medialmente a raiz. E a pontinha da sapia, a pontinha da circulação, que estava exatamente nessa região, estava pinçando, estava pressionando essa raiz espinhal. E a raiz emergente, aquela que sai da região de L4, ela fica exatamente aqui. Vocês não estão enxergando muito bem, né? Quer dizer, aqui, ó. Vem aqui nessa região. Vocês não estão enxergando muito bem que a intenção nossa não é liberar completamente a raiz. Deixa a gordurinha na volta da raiz, que é uma proteção secundária a ela. E com isso finalizamos o procedimento. Olha lá, batendo aqui, ó. A raiz descendente batendo aqui, tá vendo? Aqui, olha aqui. Olha lá atrás, lá. Olha lá atrás da raiz assim, tá vendo?